Ei, público super jovem! Muito bem, eu sou o Lucas e hoje a gente vai ter uma gincana com atividades da Escolinha de Futebol Lucas Neto. Eu espero que vocês curtam bastante e torçam pelo melhor time. A dinâmica de hoje vai ser Estafeta da Pedra do Poder. Qual time será que vai ganhar, hein? Bora conferir! Valeu! Muito bem, eu sou a Gi e hoje é mais um vídeo de gincana da Escolinha de Futebol do Lucas Neto! E olha, pelo que eu estou sabendo, o vídeo de hoje é muito legal, é uma atividade muito maneira. Mas que tal a gente começar escolhendo o time? Ótimo, Gi. O que vocês acham? Pode ser? Eu acho ótimo. Quem começa? Pode ser você, time das gambas. Ah, obrigada. Gui. Ah! Eu vou escolher a Gi, pronto. Ah, adorei! Vai, Gui, agora escolhe você. Eu escolho? É. Ahn... Eu escolho... Corte! Eu escolho a Larinha. Eu escolho a Bia. Você? Eu escolho o João. Vem pra cá. Vai pra lá. Time do Super Team, time da Super Team. Time posicionado, cada um dentro de uma argola. O negócio é o seguinte, o primeiro aqui da primeira argola vai pegar a bola e vai fazer o circuito. Ó, vai passar, vai passar, vai passar por um, vai passar, fazer o zig zag aqui por eles. Vem, 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 traz a bola, traz a bola, vem até o cone, passou aqui no cone, passou, e aí ó, vem pro gol, vem pro gol, você pode chegar mais perto, não tem problema, ó, e tem que fazer o gol. Aí ó, fez o gol, passa pro primeiro que tá aqui, entendeu? Primeiro vai fazer o circuito e você vem aqui pro último. Tá bom, combinado. O time que fizer esse circuito e terminar primeiro é o vencedor. Super Team, quero te dizer que a minha equipe já está pronta. Ah, então deixa eu te falar, a minha equipe também já está pronta. Mas o que importa de verdade é competir, se divertir, então todos já são campeões. Com certeza. Prontos? Prontíssimo! Vamos começar? Vai Bia! Vamos lá! Vai Bia! Vai Gii! Vara Gia! Vai Bia! Vai Gia, vai Gii! Fendi! Vai Bia! Vara Gia! Vira! Pode secar bem com Gia. Vai Bia! Vaitem, vai! Vai Gui! Encostou, vai! Passa a contemporary, Gia, vai lá! commander! Hermosa! Roberta! Entrou! Leva a bola! Leva a bola! Vai, Roberta! Vamos lá! Corre! Bora! Bora! Vamos lá, time! Vamos lá, Robertinha! Joel! Volta! Ele entrou! Bora! Bora! Aê! Vai, Robertinha! Vai! Vai! Tem que fazer o gol ainda, Robertinha! Vai! Vai, Robertinha! Vai! Vai com calma! Vai com calma! Vai! Passa para o próximo! Passa para a Lara! Vai, Larinha! Agora é só dar a volta no gol! Assume o último, Robertinha! Vamos lá, Maria Clara! Tá ótimo! Vamos! Vai, Larinha! Bora, Larinha! Vem! 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 Vai, Larinha! Devagar! 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 Com o talento! Com o talento! Aê! Bora, Lara! Vem com tudo, Lara! É isso! É isso! Vamos lá! Vai, Lara! Passa para o próximo! Bora, Gui! Vai lá, Baldon! Vamos, Gui! Vai! Vai, Baldon! Vamos lá! Guilherme! 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 Vai, Baldon! Guilherme! Guilherme! Na trave! Errou! Aon! Ganhamos? Ganharam! Ganharam... Ganharam... Bafia enferrada! Êê! Esmerdia! E ScorpTia, eh?! É Supergya! É Supergya! É Supergya! É super tio! É super tio! É super tio! Mais uma gincana concluída com sucesso! Eu quero saber, vocês gostaram? Sim! Agora eu quero saber de alguém, deixa eu ver quem... Você, Maria, qual foi o momento mais difícil da competição? Eu acho que foi realmente deslizade. A bola ia pra lá, aí eu tinha que correr, aí depois ia pra lá... E pra vocês, Gi, qual foi o momento mais difícil? Pra mim, acho que foi chutar pro gol, o gol é muito pequenininho, aí eu chutei pra lá... Ela chutou atrás, foi lá, buscou a bola... Mas deu certo no final! E todos são campeões, porque o que importa, gente, é todo mundo se divertir junto! É isso aí! E é isso aí, manda um vídeo pro seu amigo, tá, da sua escola, do seu prédio... E é isso, se querem mais vídeos, deixa seu like, tá? Beijinho! Beijo!